E aí a gente passa a palavra para o professor Gil e para o professor Otávio, porque eles que estão aqui, a gente está aqui para aprender, com certeza. Bom, o professor Gil, que nos honra com a presença, ele é, hoje, ele é professor, pesquisador e coordenador do curso de engenharia de produção da Unicruz do Rio Grande do Sul. Então, ele está fazendo a palestra do Rio Grande do Sul, viu, gente? Ele é engenheiro mecânico pela USP, doutor em ciência e engenharia de materiais pela USP também, pós-doc engenharia de produção para o Núcleo de Inovação e Competitividade da Universidade Federal de Santa Maria, professor? Isso, né? Representante da BEPRO na Comissão Nacional de Implantação das Novas DCNs para Engenharia, né? E o professor Otávio, professor aqui da fundação, professor do... Ah, desculpa, professor da fundação e professor do Instituto Mauá de Tecnologia. Eu vi a MT aqui e me deu uma... falhou, Otávio. Mas ele é professor nosso da fundação, né? Então, ele é bacharel e licenciado em física pela USP, mestre em ensino de ciências pela USP também, doutor em educação pela... É USP também, né, Otávio? É faculdade de educação da USP. Da USP, então é tudo USP. Pós-doc ensino baseado em projeto pela Universidade de Minho, é Portugal, não é, Otávio? Isso. É isso. Membro da diretoria da BENG e, bom, e está aqui também, né, vamos dizer assim, uma pessoa que hoje em dia já faz várias... Os dois fazem várias faleças falando sobre as novas mudanças, né, nas DCNs dos cursos de engenharia. Na verdade, essas mudanças já foram oficializadas em dezembro do ano passado, e todos os cursos de engenharia têm até o início de 2022 para se adaptar, né? Então, são mudanças profundas que, com certeza, eu acredito que elas estão adequadas aí às novas mudanças tecnológicas, às novas tendências, à interdisciplinalidade, né? E eu... Bom, eu vou falar menos. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Gil, né? Depois eu falo. No finalzinho eu falo um pouquinho também. E depois é o professor Otávio, o professor Gil, que é o nosso convidado. Professor Gil, fica à vontade. O microfone, professor. Perdão. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Agradeço à Fundação Santo André pelo convite. É sempre um prazer estar participando desses encontros e desses eventos, né? Semana das Engenharias é uma coisa que devia constar no currículo do curso. Quer dizer, na verdade, já consta, né? Como atividade complementar e é uma coisa que engrandece bastante os cursos. E se tem uma coisa boa que essa pandemia trouxe, é essa possibilidade que se descobriu, né? Embora ela já houvesse, mas poucos usavam, essa possibilidade de expandir essas participações, né? De convidados e de pessoas de relevância dentro dos assuntos que se tratam, dos mais longínquos lugares que a gente possa imaginar, né? Eu já participei de live com professores de Portugal, com professores do Brasil inteiro, né? Professores dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia. Então, é uma possibilidade que a gente não pode, mesmo depois que tudo isso passe, né? A gente não pode deixar de utilizar esse tipo de recurso, porque engrandece muito os eventos, inclusive as disciplinas, né? Por que não usar dessa forma de comunicação para também agregar valor a disciplinas, colocar uma palestra online, chamar alguém para interagir ao vivo, mesmo que eu esteja presencial? Hoje, os recursos permitem todas essas possibilidades aí. Bom, me chamaram aqui para falar das novas DCNs, né? Fico feliz sempre, e já me disseram que quando eu falo a respeito, parece que meus olhos até brilham quando eu falo disso, porque foi realmente uma coisa que, quando me convidaram, eu fui com prazer, continuei com prazer, fiz muito, e continuo fazendo sempre, porque é uma coisa que realmente me convenceu, eu realmente vesti a camisa, eu acho que é algo que veio para melhorar efetivamente a formação de engenheiros no Brasil, coisa que já era identificado que fosse melhorado há muito tempo, há quase 20 anos já se discute isso, as diretrizes anteriores eram de 2002, então já se vão 18 anos disso, dessa conversa, e que embora elas não fossem ruins, e embora quem faz um estudo profundo das duas DCNs consegue identificar muita coisa das novas DCNs já nas de 2002, né? Porém, houve um período grande aí, em que muitas coisas não foram efetivamente implementadas, e muitas coisas não estavam muito claras, né? Dentro daquela construção de 2002, e essas novas, elaboradas agora, e homologadas em 2019, tentam resgatar todas essas características virtuosas da anterior, e colocar mais coisas para agregar valor aí nos cursos de engenharia no Brasil. A principal característica, né, para quem já deu alguma olhada, e fez alguma busca a respeito, né? Eu coloco sempre quatro características principais dentro das novas diretrizes, né? A primeira delas é a chamada formação por competências. O que significa isso? A grande maioria dos cursos, né, tradicionais, etc. Eles são formados baseados em conteúdos, ou seja, as emendas de cada disciplina, o conhecimento teórico que aquela disciplina vai proporcionar. E, em muitos casos, na maioria dos casos, se resume a isso, a elaboração do curso, ou seja, somente a parte conteúdo. O que é um erro. Porque, quando eu falo em competência, né, isso é um conceito que pode ser visto de várias maneiras, mas nós, da Comissão de Elaboração das DCRs, optamos pelo conceito da Unesco, que é um conceito do Brasinski, de 82, se eu não me engano, que diz que competência é construída por três elementos. O conhecimento, a habilidade e a atitude. O conhecimento, é isso, como eu já falei, são os conteúdos, as emendas, né, o que vem nas bibliografias e assim por diante. As habilidades e as competências, desculpa, as habilidades e as atitudes, elas são construídas e formadas a partir das metodologias de ensino. Então, eu tenho que pensar sempre que a formação do engenheiro, né, que em linguagem acadêmica a gente chama de egresso, o que a gente pretende formar, o profissional que a gente pretende oferecer ao mercado, e quando eu digo a gente, eu estou me referindo aos cursos de engenharia em geral, né, o perfil desse profissional, ele é definido através das suas competências. Se eu fizer uma analogia, e essa analogia já existe, com as atribuições profissionais que o CREA vai te dar lá na carteirinha profissional, né, de engenheiro, existe essa relação. Por algum momento afastada, mas com a plena tendência, isso demonstrado por todas as entidades que participaram da elaboração das DCNs, MEC, Conselho Nacional de Educação, Confederação Nacional da Indústria, o próprio Confeia, a Abenji e várias outras instituições, existe essa tendência lógica de uma aproximação e de um sincronismo entre competências na formação acadêmica e atribuições profissionais no mercado de trabalho, né. Por isso é que essa formação por competências é importante, porque somente o conhecimento não garante competência. E, por outro lado, a competência não é formada totalmente sem o conhecimento. Então, são duas coisas que eu não consigo dissociar. São totalmente integradas. Então, para formar esse profissional, eu preciso do conhecimento, da habilidade e da atitude. Como eu disse antes, essas duas componentes, habilidade e atitude, são proporcionadas através das metodologias de ensino. E aí vem a segunda característica importante das DCNs, que é a colocação a respeito das metodologias ativas de aprendizagem. O que significa uma metodologia ativa de aprendizagem? É aquela onde vocês, alunos, são os protagonistas. São vocês que constroem a própria competência. A partir de uma orientação dada pelo professor. Então, o professor para ou deixa de ser aquele elemento onipresente e onipotente que sabe tudo e manda tudo e vocês simplesmente obedecem e abana a cabeça. Ou não, às vezes. Mas o importante agora é que isso seja feito com uma coparticipação de vocês. Mais do que uma coparticipação, um protagonismo da parte do aluno na formação da própria competência. Então, é papel do professor na metodologia ativa apresentar os conhecimentos, demonstrar uma forma de fazer e como fazer e vocês efetivamente realizarem as atividades práticas. De maneira a vocês perceberem ó, eu estou conseguindo construir essa competência, eu estou com dificuldade, é assim, é assado, vou conseguir fazer, não estou conseguindo fazer. Então, essa percepção do o que fazer e como fazer são as metodologias ativas de aprendizagem que permitem isso. e aí que são construídas as habilidades e as atitudes. Trabalho em grupo. Como é que eu defino atitudes e comportamentos de liderança? É através de trabalho em equipe. Vocês têm que trabalhar em equipe. Vocês têm que assumir posições de liderança ou posições abaixo da liderança para aprender a trabalhar tanto em posições hierarquicamente inferiores ou hierarquicamente superiores. Isso são as metodologias ativas de aprendizagem que permitem que aconteça. com isso eu tenho uma construção de um curso através dessas duas características preconizadas da DCN eu tenho colocado pelo curso o seguinte primeiro eu defini através do perfil do profissional que o curso específico quer não vai ser um perfil igual para todo mundo o Brasil inteiro vai formar o mesmo engenheiro não eu tenho que definir um rol de competências específico para o meu curso é lógico que eu tenho uma base de como deve ser um engenheiro e é isso que as competências genéricas de engenharia que constam nas diretrizes definem o cara precisa ser engenheiro beleza então é óbvio que ele vai precisar ter conhecimentos de matemática conhecimentos de física resistência dos materiais mecânica dos fluidos e assim por diante ele precisa disso para ser engenheiro é uma coisa agora como vai ser o engenheiro mecânico da Fundação Santo André como vai ser o engenheiro de produção da Unicruz como vai ser o engenheiro eletricista da USP como vai ser o engenheiro de produção do INSPER então são características específicas do curso pode ser que para mim uma competência para o meu curso da minha instituição uma competência de engenheiro civil para estradas não seja tão importante mas seja mais importante uma de saneamento então eu vou configurar um perfil de competências daquele profissional que eu quero formar a partir desse perfil de competências eu tenho que construir toda a minha grade de conhecimentos competências estão aqui eu preciso a partir disso construir conhecimentos e aí vem as ementas das disciplinas e assim por diante e não posso esquecer que tenho mais duas coisas a fazer habilidade e atitude que vão ser definidas por quem pelas metodologias de ensino que não significa que as que estão sendo utilizadas hoje não estejam cumprindo esse papel muito provavelmente grande parte delas esteja porque senão não estariam sendo formados os engenheiros de excelência como se forma no Brasil a questão é vamos aumentar a quantidade desses cursos de excelência vamos nivelar por cima vamos agregar valor nessa formação dos engenheiros não vamos tentar formar aquele super engenheiro que quando eu faço isso com uma apresentação de powerpoint eu apresento uma figura com um engenheiro com um monte de conhecimento saindo pela orelha assim explodindo a cabeça dele não adianta eu querer enfiar um monte de coisa dentro da cabeça de conhecimento fazer o cara decorar livros de cálculo livros de resistência livros de sistemas mecânicos livro de resistência dos materiais ciência dos materiais se ele não sabe o que fazer com aquilo e a gente não pode deixar por conta de estágio o cara aprender o que vai fazer com tudo que ele aprendeu nos quatro anos anteriores não é suficiente essa formação de competências tem que ser feita ao longo do curso desde os primeiros anos do curso metodologias ativas que vão aumentando de complexidade à medida em que vão sendo colocados e oferecidos novos conhecimentos novas habilidades sendo construídas e essa complexidade vai aumentando de forma a quando eu chego no dia da formatura eu posso garantir esse engenheiro formado tem as competências que eu prometi que ia dar para ele né outra coisa como é que eu faço esse perfil do egresso da onde que vem eu sonho com um engenheiro num dia e no outro dia eu coloco no papel né claro que não com quem eu tenho que conversar eu tenho que conversar com o mercado de trabalho vocês tiveram uma palestra aí a professora a professora Andréia me diz com a Volkswagen parece que ontem essa aproximação com o mercado né essa aproximação com o mercado é importantíssimo porque o curso precisa saber se o que está sendo oferecido e o que está sendo construído e o que está sendo formado como profissional é adequado para o mercado de trabalho então é a terceira característica importante das DCNs que eu vejo um clamor né que inclusive veio da própria indústria né representado lá na comissão pela CNI Confederação Nacional da Indústria né pedindo para que a academia se aproxime do mercado de trabalho para que essa formação não tenha um gap de cinco anos eu não posso identificar o que o mercado está querendo e passar três anos discutindo isso dentro do curso o curso tem que ser dinâmico o suficiente é óbvio que não vai ser do dia para a noite também né não é porque o fulano de tal inventou uma tecnologia nova hoje e lançou a patente que amanhã eu vou colocar na minha disciplina também não é assim mas tem que existir um dinamismo curricular tem que existir uma revisão desse PPC constantemente para ver se ele está realmente atendendo as necessidades se eu olhar o curso como um processo onde o meu cliente é o mercado de trabalho e vocês alunos são o produto que está sendo formado para esse cliente eu preciso saber se eu estou atendendo as expectativas do cliente é o conceito mais básico de qualidade que se tem é atendimento às necessidades do cliente e no caso de vocês o cliente de vocês é o mercado vocês estão indo para o mercado mesmo que como empreendedor vocês precisam dessas características colocadas aí então é importantíssimo que a gente consiga definir competências necessárias como que eu vou formar quem me dá isso é aproximação com o mercado eu estou na interface de saída do meu sistema a partir disso esse feedback vai me retornar para o sistema me dizendo eu preciso desse conjunto desses conhecimentos dessas habilidades e dessas atitudes para formar isso para fazer isso eu preciso dessas disciplinas e dessas metodologias e aí eu garanto é óbvio que outra coisa que eu preciso ter em mente são as minhas entradas no sistema quais são as entradas principais desse sistema o ingressante então eu preciso acolher esse cara que está entrando na universidade eu preciso contextualizar ele dentro do curso superior eu preciso entender de onde ele veio para saber o que eu preciso oferecer para ele para que ele chegue naquele perfil final isso faz parte do processo e por último para dar o gancho que eu prometi para o Otávio a outra característica importantíssima que está nas DCNs e que nunca tinha sido falado a respeito que é ou que são os docentes os professores que é quem vai operacionalizar tudo isso que eu falei até agora vai operacionalizar a emenda vai operacionalizar a metodologia vai operacionalizar a aproximação com o mercado tudo isso quem faz é professor e eu preciso capacitar esses professores para que eles consigam exercer esse papel e isso a diretriz coloca existe a necessidade de formação e de capacitação docente e é sobre isso que o Otávio vai falar agora então muito obrigado pela atenção até agora e volto depois para responder as perguntas só fazer um comentário que eu estou quase coçando aqui para te perguntar professor Giro antes do Otávio falar sobre a formação docente que é fundamental a pergunta é a gente vai fazer uma grande revolução e quem vai ser quem precisa estar preparado para isso são os docentes isso eu acho que é o principal mas eu tenho dois comentários para fazer um é que eu vi numa apresentação sua você fazendo acho que foi você professor fazendo o seguinte comentário até então a gente formava engenheiros para o mercado de trabalho agora a gente quer formar engenheiros para gerar novos trabalhos ou seja eu achei essa frase fantástica quer dizer a gente tem que gerar lideranças para que eles possam abrir mercado de trabalho para outras pessoas eu achei essa frase fantástica isso explica muito a necessidade dessa diferença por que a gente tem que reformular isso a gente tem que formar lideranças e outro comentário que eu gostaria de fazer que o professor Castilho que já colocou aqui no chat ele é um professor da engenharia engenharia de materiais é o seguinte aqui na fundação nós temos até nove engenharias e o primeiro ano é básico então os alunos ingressam no ciclo básico e depois eles fazem a escolha e nós mudamos de 2019 já pensando nas novas DCN se já foi uma coisa meio precoce nós começamos a trabalhar projetos integradores mas o projeto integrador nosso ele é um pouquinho diferente porque além do aluno trabalhar desde o primeiro ano então ele trabalha são quatro projetos integradores e o quinto ano é o TCC deles que agora é o projeto de conclusão de curso eles trabalham em problemas comuns envolvendo engenharias diferentes e esses problemas vão aumentando à medida que vai aumentando a complexidade que eles vão aprendendo mais conteúdos então essa é a nossa proposta é lógico a gente hoje está no nosso segundo ano de projeto integrador nós temos uma turma trabalhando com projetos gerais que o pessoalzinho que entraram no segundo semestre o pessoalzinho ainda faz projetos muito legais orientados por professores de projeto integrador que estão aqui na reunião e o segundo ano agora eles estão trabalhando com assim um projeto grande com várias engenharias trabalhando com ênfases diferentes naquele mesmo projeto mas isso é pouco eu acho que a gente ainda está trabalhando ainda tem muito que aprender então eu queria só comentar isso e eu queria pedir sua opinião em relação a projetos integradores o que a gente pode fazer para poder envolver nessa nova filosofia que é o ensino por competência até explicar um pouquinho melhor sobre o que é a competência para os professores e para os alunos também e depois eu passo a frase para o Otávio prometo a fala eu vou tentar ser bem rapidinho e talvez a gente possa até estender essa conversa lá nas perguntas que provavelmente vai aparecer duas coisas primeiro se foi de mim que você ouviu a frase eu estava repetindo porque quem gosta de falar essa frase é o Vander Lee presidente da Abenji e eu sempre quando eu tenho oportunidade eu repito mesmo porque eu concordo plenamente com ele fantástica fantástica a frase é tudo eu cito e cito a fonte também é assim eu acho isso importantíssimo e a gente tem que aprender que gerar emprego não significa necessariamente ser empreendedor empreendedor no caso de ser um autônomo eu posso ser empreendedor e inovador dentro da minha empresa e através disso gerar empregos então existem várias formas de se fazer isso e esse espírito empreendedor e inovador é uma coisa que o mercado pede necessita e isso tem que fazer parte da formação e inclusive também consta bem claramente lá nas novas ECNs essa característica de empreendedorismo inovação e liderança são três características bem importantes e que não se aprende só no livro são três características importantíssimas para serem construídas dentro de metodologias ativas de aprendizagem porque você aprende liderança trabalhando em equipe você aprende empreendedorismo e inovação trabalhando em equipes multidisciplinares que é exatamente o caso que a senhora citou senhora você já é você que já passou meia hora de evento já virou você que você citou que você citou agora os projetos integradores são totalmente incentivados eles são importantíssimos nas metodologias ativas existem inúmeras formas de se fazer isso dentro da grade fora da grade elegendo uma disciplina do semestre para ser a âncora e ela serve como integradora ter uma disciplina com o nome projeto integrador são inúmeras formas de se fazer isso mas são importantíssimas se não tiver uma disciplina que tenha o nome peguem uma elejam ela para que ela seja a integradora e façam os projetos integradores integração horizontal integração vertical integração entre cursos tem diversas formas o Otávio inclusive pode dar um depoimento depois a respeito disso que como ele fez o pós-doc dele lá no Minho o Rui Lima que é lá do Minho eles tem um projeto lá que faz um projeto integrador pela universidade inteira né então o Otávio pode até falar mais sobre isso depois espero ter respondido professor para começo de conversa está bom né professor espero que tenham mais vindas aqui a gente ainda vai te pedir mais ideias vou passar a palavra o professor Otávio que também deve estar doido para falar né professor pronto eu vou compartilhar uma tela aqui e para fazer a minha apresentação aqui estão vendo a minha tela não? ainda não agora está carregando carregou? sim agora sim beleza então tá bom então eu quero fazer a apresentação eu agradeço também a Andréa pelo convite é muito legal falar sobre essas questões de formação de docentes e ter oportunidade de falar para os colegas de trabalho aí na Fundação Santo Andréa tá bom? então eu vou fazer a apresentação eu espero que vocês estejam vendo aqui eu não estou vendo vocês nesse momento mas porque eu compartilhei a tela aqui do meu aplicativo tá? deixa eu colocar ele em modo de tela inteira eu acho que vocês estão vendo tá? e aí eu vou mostrando para vocês qualquer dúvida é só perguntar tá? eu vou também controlar meu tempo aqui o Gil foi bastante preciso no tempo também vou procurar ser bom quando a gente fala em formação docente nesse contexto das novas DCNs ela é ele aparece justamente de uma forma explícita o que antes não acontecia nas DCNs de 2002 tá? então se a gente pegar o artigo 14 das novas DCN ele fala que o corpo docente tem que estar alinhado com o projeto pedagógico de curso respeitada a legislação então ele está falando desse alinhamento do corpo docente tá? e imediatamente no parágrafo primeiro ele fala que a gente tem que ter as instituições de ensino as escolas de engenharia tem que manter um programa permanente de formação e desenvolvimento do seu corpo docente ok? então isso aparece como uma diferença em relação às DCNs de 2002 bom o que que isso significa desse programa permanente de formação e desenvolvimento do corpo docente lá tá colocado é a valorização da atividade de ensino o maior envolvimento com o projeto pedagógico de curso e seu aprimoramento à proposta formativa visando o domínio conceitual e pedagógico estratégias ativas de ensino e práticas interdisciplinares e visando maior compromisso com as competências desejadas dos egressos então diferentemente do que acontecia anteriormente nas DCNs agora a questão da formação do professor aparece de modo explícito tá e como o Gil havia colocado agora há pouco vinculado por exemplo a questão das estratégias ativas de ensino certo além disso esse domínio conceitual e pedagógico essa formação pedagógica do professor tá certo visando esse compromisso com as competências desejadas dos egressos então isso é um ponto importante o segundo ponto importante que coloca também ainda dentro desse artigo 14 é que a instituição deve definir indicadores de avaliação e valorização do trabalho docente nas atividades desenvolvidas do curso o que que isso significa significa que se está pedindo para que o professor se envolva com as estratégias de ensino com o ensino de modo geral e que a instituição tem que se preocupar em definir indicadores de avaliação e valorização do trabalho nos cursos de engenharia isso é uma mudança muito grande e que coloca dois desafios eu acho que as DCMs como o Gil colocou traz diversos desafios um é essa questão que ele acabou mais recentemente agora no final de falar sobre a questão da educação empreendedora o outro é justamente esse da questão da formação e capacitação docente e avaliação do trabalho docente tem um outro ainda que está colocado e que já já eu vou vincular isso a questão da formação docente que é a questão do acolhimento do estudante que está chegando no curso de engenharia então são vários desafios que se colocam mas o meu foco hoje é discutir essa questão da formação e capacitação docente e da avaliação do trabalho docente bom nesse primeiro momento eu vou falar justamente da questão da formação e capacitação docente quando a gente olha o histórico de formação de professores a gente tem esse cenário aqui a gente tem um cenário que a gente deveria se preocupar com a questão da formação docente a formação a preparação para que o futuro professor em cursos de engenharia ele esteja alinhado com o curso de engenharia onde é que isso deveria acontecer isso deveria acontecer nos cursos de pós-graduação que deve promover a formação de alunos para a docência e engenharia mas existem duas outras fases importantes também uma delas é a formação continuada eu lembro de já algum tempo atrás que eu ofereci um curso para a formação de professores isso daí eu estou na fundação já há bastante tempo e já faz mais de dez anos quando eu ofereci um curso lá uma palestra para os professores isso a gente poderia colocar nesse pacote de formação continuada ou mesmo aquelas palestras que a gente tem na semana de capacitação docente nos inícios de semestre então essa formação continuada é algo que acontece ao longo da vida do professor dentro da instituição um outro elemento é a questão do acolhimento docente esse momento aqui às vezes eles falam por exemplo da questão do acolhimento do aluno nos cursos de engenharia mas a gente tem que pensar também na questão do acolhimento docente porque quantas vezes o professor não é recebido no ensino superior um novo professor sem ter passado por um processo de formação e ele é colocado para trabalhar dentro de uma sala de aula muitas vezes sem conhecer até mesmo o projeto pedagógico de curso então essa etapa do acolhimento é algo que também a gente tem que considerar na formação docente então o que eu percebo é que se isso aqui essa primeira etapa está ligada à questão da formação em cursos de graduação e pós-graduação existem essas duas outras etapas aqui que são responsabilidade da instituição do ensino superior e agora ainda mais nas DCNs que está falando desse programa de formação continuada e dentro dele eu coloco esse programa de acolhimento docente também dentro da instituição muito bem essa questão está vinculada justamente a uma outra um outro ponto interessante que a gente toca quando a gente fala da competência do aluno que competências a gente quer desenvolver no aluno nós temos também que olhar e nos preocupar com as competências que a gente quer ter do professor quem é esse professor que está no ensino superior e qual é a competência que ele tem que ter para ele desenvolver as competências que o aluno que sequer desenvolver nos alunos então uma competência do professor é criar situações de ensino que promovam o desenvolvimento de competências superiores nos estudantes dentro da sua área de atuação profissional social e humana quando eu falo de competência aqui eu quero falar da competência de um modo bastante global e eu gostaria que cada um de nós pensasse da seguinte forma no que é que eu sou competente porque como o Gil colocou a competência ela envolve uma série de elementos os conhecimentos as habilidades e as atitudes quando eu falo por exemplo de um engenheiro competente é aquele engenheiro que quando eu chego para ele e falo assim olha eu gostaria de construir algo novo ele vai saber me ouvir e ele vai saber da solução para o meu problema e ele vai mobilizar tudo que ele tem de conhecimento de habilidade de atitudes para resolver para me entregar o projeto daquilo que eu quero ser resolvido ou de outra forma quando acontece um problema a gente chega para o engenheiro e fala assim meu amigo me ajuda está acontecendo isso e quando eu falo está acontecendo isso não tem enunciado não tem dado não tem informação nenhuma ele vai ter que ser competente para olhar aqui do lado e falar assim olha o teu problema está aqui ele vai levantar as informações e vai fazer isso então isso é que a gente chama de competência a capacidade que eu tenho de mobilizar tudo aquilo que eu sei as minhas habilidades o meu conhecimento e ter a atitude de resolver isso aí então essa questão da competência do professor é algo que quando nós falamos de formação docente a gente precisa estar pensando nisso e eu quero aqui de modo simplificado apresentar algumas dimensões dessa questão dessa formação docente que quando a gente fala num programa de formação permanente dentro das escolas a gente deveria focalizar existe um ponto aqui que é a questão da competência da dimensão técnica específica que está relacionada à questão dos conteúdos dentro da área de especificidade do professor eu sou professor de física essa competência essa dimensão técnica é algo que eu tenho que atender uma outra eu vou voltar aqui no sentido contrário é a questão pedagógica eu tenho que perceber o seguinte eu sou um professor dentro de uma escola de engenharia seja eu professor de matemática de engenharia de alguma área específica de física mas todos nós trabalhamos com uma coisa em comum nós trabalhamos com conhecimento e a questão é como é que eu organizo o meu trabalho para que eu promova condição de um aluno efetivamente aprender isso significa eu ter conhecimento da epistemologia de como nasce e se desenvolve o conhecimento científico para o estudante uma terceira dimensão é a dimensão sociocomportamental que está relacionada com o relacionamento interpessoal então isso é uma dimensão importante e eu ter uma quarta dimensão que hoje em dia se tornou fundamental pelo fato de que a gente está vivendo essa situação da pandemia que a dimensão técnica e instrumental dá o que eu chamo de ENT educação mediada pela tecnologia então essa é uma outra dimensão que o professor também hoje em dia tem que ter porque eu particularmente acredito que o novo normal que a gente vai viver daqui para frente vai ter essa dimensão mediada pela tecnologia mais forte a cada dia dentro eu quero só abrir rapidamente aqui não é o meu foco abordar e aprofundar cada uma dessas dimensões mas eu quero levantar alguns pontos aqui dentro da dimensão técnica tem a questão de dominar efetivamente o conteúdo da minha área de conhecimento se eu trabalho dentro de uma disciplina eu tenho que conhecer aquela disciplina a outra é relacionar relacionar o conhecimento da minha área de modo interdisciplinar e transdisciplinar dentro do meu curso como é que isso como é que esse conhecimento eu relaciono dentro das disciplinas de um projeto interdisciplinar e como é que ela transpassa pelo curso identificar os conhecimentos de interesse dos alunos eu tenho que saber ouvir os alunos identificar esses interesses dentro da dimensão técnica isso não é incomum quando a gente trabalha por exemplo nos cursos da fundação em que muitos alunos vêm do mercado de trabalho e que trazem problemas e apresentam para a gente dentro da sala de aula também e um ponto que o Gil abordou é a questão de trabalhar em equipe buscando relacionamento com pessoas de áreas técnicas por exemplo do ambiente profissional quando eu falo da dimensão pedagógica a gente tem que saber o que o professor tem que saber planejar o seu curso alinhando ele com o projeto pedagógico do curso e o projeto pedagógico institucional ele tem que reconhecer que ele tem que abordar esse conhecimento no nível dos estudantes e tem que fazer isso usando as estratégias ativas para aprendizagem isso que está em azul assim como no slide anterior é aquilo que está explicitamente colocado nas DCMs ele tem que saber identificar as competências desejáveis se eu quero fazer o ensino por competência o que é competência e quais são as competências que eu tenho que desenvolver no meu curso e reconhecer instrumentos de avaliação diferentes para essas competências que eu vou buscar desenvolver dentro da dimensão sócio emocional eu tenho que promover o acolhimento e engajamento do estudante eu tenho que reconhecer que o aluno que chega no ensino superior muitas vezes ele chega imaturo ou com uma visão distorcida do que é ensino superior e eu tenho que buscar promover esse acolhimento isso é algo fundamental a gente sabe muitas vezes que na grande maioria dos cursos de engenharia o grande gargalo é nas séries iniciais que o aluno por um motivo ou outro vai embora do curso alguns vão embora porque eles reconhecem que não tem o perfil e não era aquilo que eles queriam mas tem outros que não e a gente precisa saber desenvolver isso saber comunicar-se de forma a criar um ambiente de aprendizagem com os estudantes e reconhecer dificuldades e orientar os estudantes eu não quero esgotar se a gente falar nessa dimensão a gente tem muito mais coisa para fazer mas o que eu quero é levantar alguns pontos que me parecem relevantes para a gente garantir a nossa discussão e o início de conversa sobre essas dimensões e finalmente a quarta dimensão a dimensão técnica de educação mediada pela tecnologia saber utilizar a tecnologia de informação e comunicação como recurso metodológico para aprimorar os processos de educação mediada pela tecnologia o professor tem que saber utilizar instrumentos para avaliar a aprendizagem na educação mediada pela tecnologia e tem que promover o acolhimento e engajamento do estudante na educação mediada pela tecnologia a gente o professor tem que estar do lado de cada computador quando eu tenho 70 60 50 80 alunos do outro lado e ele tem que procurar promover esse engajamento desses estudantes também muito bem a gente não pode esquecer que o grande fundamento dessas DCNs é a mudança do modelo de conteúdo para esse modelo de competências e eu repito a competência para mim é essa capacidade de mobilizar recursos para que a gente possa promover uma aprendizagem efetiva desse estudante por isso que eu fiz aquela pergunta inicial a gente deveria pensar assim no que é que eu sou competente então da mesma forma que o engenheiro tem que ser aquele profissional que tem que chegar no ambiente de trabalho e falar assim eu sei o que está acontecendo aí e eu sei que procuro uma solução e vai trabalhar e vai procurar aquela solução a gente tem que também ter essa competência a frente todo esse trabalho que a gente realiza de formação de estudantes ok então por isso que eu gosto dessa definição aqui competência essa capacidade de agir eficazmente apoiado em conhecimento porque como o Gil falou agora há pouco falar em competência não é abrir mão de conhecimento porque um engenheiro sem conhecimento das ciências básicas das ciências específicas da área dele não vai ser um engenheiro mas a gente não pode limitar-se a esse conhecimento então a gente tem que pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares então até mesmo o fato de um engenheiro chegar e ter uma abordagem específica para um problema essa abordagem que é uma atitude vamos pensar assim que a gente desenvolve é algo que tem que estar colocado lá enquanto o conhecimento são representações da realidade construídas e armazenadas ao sabor da nossa experiência então a gente constrói conhecimento da escola mas a gente tem que gerar mesmo essa competência nesse profissional tá bom esse quadro eu estou colocando aqui eu apresentei um quadro agora há pouco com quatro dimensões de formação do centro esse quadro é um quadro que está num documento que eu posso disponibilizar para vocês mas acredito que muitos já tenham recebido que é um quadro que saiu no documento síntese que a CNI criou com base nas DCNs porque as DCNs foram criadas teve uma grande equipe que participou no Brasil o Gil participou e eu também participei esse processo depois foi sintetizado esse documento das DCNs propõe algumas dimensões e vocês podem ver que vão além daquelas que eu falei agora há pouco batendo o olho por exemplo aqui ó a questão do empreendedorismo a questão da regulação de avaliação de curso tudo isso faz parte dessa capacitação do centro e que a gente pode alargar indo além daquelas quatro dimensões que a gente que eu apresentei agora há pouco para vocês e a gente não pode esquecer que um fato importante é que quando a gente trabalha com estudante o estudante chega no ensino superior com certas concepções que são aquilo que a gente chama de concepções prévias então o nosso trabalho é pegar esse aluno que vem com concepções prévias muitas vezes completamente distorcidas e distante da realidade e a gente tem que transformar esse aluno com concepções próprias da nossa área de conhecimento e no caso das concepções ligadas à engenharia então é muito comum a gente encontrar isso faz parte às vezes a gente está começando a se deparar com uma determinada área e pensar nossa imaginei que fosse aquilo e é outra coisa então esse é o nosso trabalho de mudança conceitual desse estudante nesse cenário tá pra essa mudança acontecer do professor a necessidade dessa questão de capacitação do centro e uma das questões que se coloca é justamente essa de compartilhamento entre as escolas então muitas vezes a gente precisa buscar outros profissionais para nos ajudar sejam de escolas de engenharia e sejam de outras áreas de conhecimento também né a gente não pode esquecer que nós muitas vezes né somos formados de um modo extremamente técnico mas sem essa sem essa formação de professor na área da educação então é isso que a gente precisa fazer porque a formação docente ela é multidisciplinar a gente tem professores engenheiros trabalhando nesse promovendo essa formação dos profissionais da nossa escola mas a gente tem profissionais de educação e educadores de diferentes áreas todos cooperando dentro dessa visão de formação docente então essa questão de a gente trazer esse conhecimento é importante já visto os nossos cursos de capacitação docente que nós temos na fundação quantos outros profissionais não tem vindo colaborar com essa formação do docente tá e quase finalizando eu quero falar que é um dos desafios é essa que estava colocado lá no início que é da avaliação do trabalho docente porque se eu quero formar o professor eu preciso também saber avaliar esse professor né até pra dar o feedback pra ele e falar assim ó tá bom nisso tá precisando melhorar naquilo né porque ninguém o tempo todo tá no mesmo ritmo às vezes a gente vai modulando a vida profissional da gente então a gente precisa ter essa capacidade de avaliar a gente sabe que dentro das instituições tem a CPA comissão própria de avaliação mas a gente pode também ter grupos dentro das escolas e é esse o trabalho que a gente tem feito na BENG de criar grupos dentro das escolas que pensem nessa formação e na avaliação do professor de engenharia então buscar instrumentos avaliativos da prática docente é algo importante processos formais de avaliação do desempenho docente que reconheçam o seu mérito e constituam um desafio para o desenvolvimento dos professores nós temos que melhorar temos que ser professores cada dia melhores para formar mais e melhores engenheiros e superar as nossas fragilidades individuais e coletivas ok então esses são os elementos que a gente tem que atender nas DCNs relativamente a formação de professores tá então esse programa de formação de professores tem que pensar no acolhimento na formação continuada e nesse processo de avaliação de professores três dimensões para a gente trabalhar e eu quero encerrar minha apresentação falando o seguinte eu sou diretor da BENG e nós temos lá cinco GTs cinco grupos de trabalho de cinco grupos de trabalho um deles é o grupo de formação de professores e esse especificamente eu cordero o grupo de formação de professores teve recentemente uma live né e vai ter uma sexta-feira agora que vai falar justamente sobre programa de formação continuada de professores e instituições públicas e privadas foco das engenharias tá nessa primeira primeira live quem participou o Fuleu e o Vanderli na próxima vai ser a Soeli Polidoro da Unicamp e a Tatiana Rocha da Unicinos no Rio Grande do Sul que são duas instituições uma pública e uma privada que tem constituído um grupo de formação de professores existem diversas instituições que tem isso o GT de formação de professores tem um percurso ele foi criado em 2016 e tem uma atuação né inclusive no GT nós trabalhamos para criar sugestões em 2018 para dar sustentação às DCNs certo e esse GT o objetivo é promover a permanente discussão sobre a formação continuada levantar dados sobre formação de professores que já existem e estão na página da VEND compartilhar as boas experiências como a gente está fazendo nessa live de sexta-feira induzir a criação de núcleos de formação docente nas escolas de engenharia um núcleo um grupo de professores que pense como é que tem que ser a formação de professores na Fundação Santo Antré certo e induzir uma criação de rede de cooperação porque a gente pode pegar duas instituições e por que não trocar cursos então esse é o trabalho que acontece também e para finalizar eu quero dizer que no que o GT da BENG tem um canal no YouTube um Instagram e a página do GT na página da BENG se a André me permitir eu vou compartilhar esses links pelo chat aí para a gente poder ao longo da discussão vocês poderem ter acesso era isso que eu gostaria de falar eu quero agradecer aí a André pela possibilidade de participação e agora voltar aqui a nossa discussão Otávio muito obrigado eu acho que você já falou assim a impressão que eu tenho que a gente precisava ficar até as 11 aqui para discutir tudo o que a gente precisava falar mas o pessoal já fez duas perguntas importantíssimas aqui no chat Otávio se você quiser ler não sei ou se quiser que eu leia o que você prefere quem que é essa do Mário Garcia e o Marcelo Coelho eles fizeram duas perguntas muito importantes o Mário está falando aqui o professor terá que se preparar para ensinar um modelo diferente do que ele aprendeu na verdade ele teve o conteúdo na escola e as competências desenvolvidas na vivência profissional nesse modelo estamos trazendo para dentro da escola o que aprenderia na vivência você está dizendo na vivência do trabalho de sala de aula Mário de um modo geral se ele quiser abrir o microfone aí neste modelo estou trazendo na vivência profissional né tá tá certo eu vejo isso olha uma das estratégias de ensino de engenharia importantes é o ensino baseado em projeto o PBL é muito curioso porque quando a gente fala em PBL isso cai como uma luva dentro do trabalho das escolas de engenharia porque o engenheiro é um profissional que essencialmente trabalha com projetos né eventualmente ele enfrenta problemas e ele vai construir projetos para fazer isso daí também resolver da solução para esses problemas então não é difícil a gente trazer essa estratégia por exemplo do PBL para dentro da escola então essa vivência contribui muito agora essa interação que ele vai estabelecer da vivência dele lá do mercado de trabalho das instituições onde ele trabalhou é muito importante para ele relacionar e trazer isso daí para dentro da escola tá certo e é uma coisa interessante que é o seguinte a gente costuma falar assim ah o aluno se aproxima do mercado de trabalho pelo menos no momento em que ele vai fazer o estágio mas a gente tem que ampliar isso entendo que a gente tem que trazer os profissionais para dentro da escola também aquilo que aconteceu ontem na semana de engenharia aquela palestra da Volkswagen que a gente viu uma palestra extremamente rica e completa mas a gente tem que fazer de outras formas também porque da mesma forma que essas pessoas vêm com muito boa vontade para dentro da escola oferecer palestras muitos profissionais vão se sentir extremamente gratificados em poder voltar para a sua escola de formação e compartilhar esse conhecimento com os alunos então a gente tem que fazer isso também mas eu também quero dizer o seguinte eu falei do PBL mas existem diversas outras estratégias de aprendizagem e a gente não pode abrir mão delas tá certo a gente precisa conhecer e o que eu entendo é o seguinte dentro de uma escola eu tenho certeza que dentro da fundação a gente tem profissionais que já praticam eu vou falar o nome aqui um tal de Kahoot eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso que é uma ferramenta muito simples para a gente colocar exercício para os alunos fazer simulação o que a gente precisa ver quem está fazendo isso e promover o compartilhamento dentro da escola então existem diversas estratégias que a gente tem que trazer e como o Mário falou é óbvio que a vivência do profissional é muito importante então a gente tem que trazer isso daí para dentro da escola sim não sei se respondeu a sua pergunta Mário agora tem a outra aqui do Marcelo Coelho também né as DCNs tendem a aconselhar o mundo acadêmico com a realidade hoje nossos currículos são avaliados pelos nossos conteúdos estudados não pelas nossas competências como nós podemos fazer para que essa competência seja visível no mercado de trabalho eu vou dar oportunidade do Gil responder essa Gil tá tá ligado meu microfone tá tá falando eu acho assim ó Marcelo né Marcelo isso a questão da avaliação é uma questão também muito debatida na comissão inclusive com o pessoal do Conselho Nacional de Educação lá do MEC né fica claro para o pessoal da comissão é muito claro inclusive a comissão de implantação ela é subdividida em cinco subcomissões né uma delas é de avaliação avaliação aí no caso interna ou seja se eu estou promovendo um curso por competências as minhas avaliações também vão ter que ser por competências e isso se estende a avaliação externa né então para nós é muito claro que o tipo de avaliação externa por exemplo feita pelo MEC através do Enad é insuficiente para medir competência para avaliar competências então para nós é muito claro que esse processo avaliativo tem que mudar né uma das características que pode que deve acontecer é aquilo que eu falei na que eu citei na minha fala que é o sincronismo entre a atribuição profissional que o CREA fornece e as competências que o curso oferece na sua formação então isso é uma outra forma de dizer que você diz aí como que essas competências são vistas a partir do momento em que eu tenho uma tabelinha lá com essas competências eu tenho essas atribuições profissionais isso já abre a visibilidade para o teu curso que está oferecendo as competências consequentemente ele diz que o profissional que ele forma tem essas atribuições aqui o problema é e como eu sempre digo isso em todas as reuniões da comissão todo mundo escuta eu falar isso o problema são os sistemas de controle não é a modalidade não é o PPC não é a DCN não é a metodologia a questão é como vai ser o sistema de controle tanto interno quanto externo né porque assim a gente sabe hoje o MEC vem avaliar um curso né tem muito curso que se maqueia recebe a visita do MEC lá 3, 4 dias vai embora tirar 5 e não está fazendo nada daquilo que promete todo mundo sabe que isso acontece né em vários lugares então agora existem mecanismos que a DCN preconiza principalmente no que diz respeito às metodologias ou seja como você vai fazer isso aí você está prometendo que o cara vai ter essa competência como é que você está fazendo isso você está dizendo que o cara sabe trabalhar em equipe mas nenhuma disciplina do seu curso tem lá no plano de ensino escrito que vai haver trabalho em grupo então como é que você vai ensinar o cara a ser líder se ele nunca vai assumir um papel de liderança como é que ele vai ser empreendedor se ele nunca teve um meio de desenvolver uma inovação ou alguma coisa parecida então essas questões de visibilidade eu acho que óbvio também tem um tempo a ser percorrido para isso a Andréia citou aí a DCN coloca lá três anos começou em 2019 tem gente que começou a chorar que por causa da pandemia vai pedir mais um ano para mim não é desculpa muito pelo contrário porque por causa da pandemia tinha muita gente que tinha que estar sentado fazendo coisa e não está está usando pandemia de férias mas de qualquer forma independente disso o que eu acho é assim é mudança de paradigma é mudança de cultura é competência é metodologia ativa etc por isso que precisa de capacitação de professores é mudança cultural só que isso precisa de comprometimento de todo mundo inclusive da sociedade para entender isso a princípio elas foram construídas ouvindo várias vários pontos de vista a grande virtude dessa comissão é que ela tem sistema regulatório legal pelo MEC mercado de trabalho pela CNI instituições de ensino pela Benji e várias outras organizações e assim por diante confeia então essa é a virtude a tendência é que tenha-se conseguido óbvio que consenso não vai ter nunca mas que tenha-se conseguido ouvir as maiores a grande maioria dos pontos de vista então eu acho que essa visibilidade vem daí se eu não respondi você pode perguntar de novo acho que respondeu sim Gil Andréia quer falar tem uma pergunta da Andréia aqui é eu como boa professora de exatas né eu fiz uma pergunta ali para ver se o caminho é esse né a Andréia perguntou quer que eu falo aqui por favor tá a Andréia está perguntando aqui o primeiro passo é definirmos quais as competências queremos dos nossos alunos sejam capazes de atender depois que se formam dentro de cada engenharia depois precisamos montar um núcleo de formação docente para na nossa instituição esses são os passos principais Andréia eu entendo que sim olha eu quero lembrar que até abril de 2022 né a gente tem que estar com o modelo de ensino por competência implantado porque são três anos a partir de 2019 quando foram quando foi homologada as DCNs em abril de 2019 né então esse trabalho é um trabalho importante de a gente já começar a definir quais são as competências e definir as competências significa justamente isso um trabalho dentro dos cursos eu entendo que quem tem que desenvolver esse trabalho é são os MDS né então os MDS é quem tem que pegar fazer esse trabalho fazer uma percepção geral né dentro daquilo lá eu tô formando um engenheiro mecânico bom o que que significa eu ter um engenheiro mecânico competente partir desse global pra então a gente pegar e chegar até aquilo que a gente chama de disciplinar ou componente curricular que a gente vai ter dentro de cada curso então esse é um ponto a se fazer então tem que definir essas competências assim pra mim isso é uma comissão até porque é uma comissão que tem que ser implantada dentro das escolas que vai pensar nisso aí e eu repito eu acho que essa comissão é o NDE que vai ter que fazer e paralelamente essa questão da 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 capacitação docente a gente precisa capacitar os professores ver como é que vai fazer esse alinhamento porque senão vai ficar coisa de papel né então a gente vai ter aquilo colocado no papel e tudo mais falando em papel essa questão da definição das competências significa uma revisão de como é que eu faço o meu plano de ensino porque hoje em dia o plano de ensino ele tá lá e a gente define os conteúdos que estão colocados lá dentro então como é que eu operacionalizo isso e como é que eu documento isso né então isso daí é trabalho desse grupo que vai ter que pensar dentro de cada um dos seus cursos né é óbvio que a gente vai ter para cada instituição a gente tem o PPC o projeto pedagógico de curso mas a gente tem o PPI o projeto pedagógico institucional que é maior né e esse projeto pedagógico institucional ele vai ter que trazer aquilo que é denominador comum dos cursos eu quero lembrar o seguinte as DCNs definiu oito competências que tem que estar colocada dentro de todos os cursos mas ela deixou em aberto para que cada curso defina competências complementares que devem ser colocadas também nesse curso tá então esse é um trabalho que tem que começar né e o que eu entendo isso tem que a rigor a gente já deveria ter começado a fazer isso tem instituição que já está pensando nesse sentido eu lembro que a gente teve palestra sobre ensino por competência e a gente precisa agora botar a mão na massa né hands on aí aprendizagem ativa também né para então a gente promover isso daí tá então essas duas dimensões são importantes André e eu acho que elas tem que estar colocadas aí juntas também tá bom obrigado posso só tentar um pitaquinho para complementar tudo isso que o Otávio disse por favor qualquer construção qualquer construção de PPC de curso começa pelo perfil do egresso é exatamente isso que você colocou aí é de lá que começa tudo é essa definição desse rol de competências aí teve um professor aí colocou que no Senai foi chamado profissionais interação com a indústria tal para definir esse perfil existem várias maneiras isso aí vai ser discutido nos NDE dos cursos nos colegiados vai ter que ser ouvido mesmo o mercado de trabalho através dessa aproximação são várias maneiras né a definição do perfil ele tem vários modos de entrada a importância é define-se o perfil ó meu curso de engenharia de materiais quer formar um cara assim e aí o resto começa daí é o ponto principal é o perfil do egresso sempre agora só ele também complementando o complemento que o Gil fez né quando eu falo do NDE é que o NDE tem que pilotar esse processo mas ouvido todo mundo que está em volta ninguém está tirando os profissionais disso aí né mas quem tem que pilotar o curso é o NDE tá bom e tem uma outra pergunta do José Lara aqui o controle pode ser visto com alunos formados visão dos alunos formados não seria uma medida de avaliar o conhecimento dos transferidos eu 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 entendo sim que a gente tem que ter um acompanhamento até mesmo desse egresso né onde é que esse egresso está trabalhando que mercado ele está atendendo até porque quando a gente forma um engenheiro a gente tem engenheiro de diferentes perfis né a gente pode ter um engenheiro que vai se dedicar a pesquisa e desenvolvimento a gente pode ter um engenheiro que vai cuidar da gestão a gente pode ter um engenheiro que vai cuidar do processo operacional dentro das indústrias dentro da sua então a gente precisa acompanhar para ver assim quem é que a gente está formando tá certo e formando e que competências estão sendo desejadas então é isso que a gente precisa ver nesse aluno egresso que está lá fora já no mercado de trabalho é uma fonte de informação muito importante inclusive cursos que nem o Otávio disse que parece é o perfil dos cursos aí da fundação cursos noturnos que atendem alunos que já trabalham esse feedback é muito mais rápido para o meu curso é assim também o meu feedback é muito mais rápido porque inclusive eu tenho ex-alunos já colocados na indústria que me alimentam e aí esses ex-alunos já em posições de gerência etc absorvem os meus alunos ou ficam hierarquicamente superiores aos atuais alunos e aí eu tenho esse contato é lógico que para mim é fácil porque eu estou em uma cidade pequena a comunicação é mais rápida e mais fácil mas isso me ajuda muito essa questão inclusive o Otávio chegou a comentar isso de usar a experiência isso tem que ser usado a experiência do professor e nesses casos a experiência do aluno também é muito importante eu costumo dizer que a primeira vez que eu usei metodologias ativas há sei lá 20 e poucos anos atrás eu estava dando aula num curso noturno e um aluno o cara estava se aposentando ele estava fazendo o curso de engenharia porque era o sonho da vida dele ter um diploma de engenheiro ele ia se aposentar provavelmente antes de conseguir o diploma mas ele estava fazendo o que ele queria e eu estava dando aula de PCP né planejamento e controle da produção e esse cara trabalhou 35 anos em PCP ele estava na primeira carteira assim aí o dia que eu descobri isso foi antes de começar a disciplina eu entrei na sala de aula assim comecei a apresentar o plano de ensino nós vamos trabalhar com isso 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 fundamentos e aí qualquer dúvida que vocês tiverem aí eu apontei para o cara pergunta para ele aí ele tomou um susto assim né aí eu falei assim mas é claro você tem 35 anos em PCP você sabe mais disso que eu aí eu combinei com ele nos últimos 15 minutos de toda aula ele contava um caso prático do assunto da aula foi o melhor curso que eu já dei na minha vida até hoje toda aula eu tinha um exemplo prático real e de um cara que viveu o caso toda aula tinha um foi sensacional na CPA essa disciplina arrebentou a boca do balão bateu recorde de 10 o cara arrumou emprego para os colegas da sala de aula foi a festa e é isso que a gente precisa fazer e é bem aquilo que o Otávio disse também metodologia ativa não foi inventada ontem isso já existe eu entrei na USP em 84 já tinha professor meu que fazia coisa que hoje é considerado metodologia ativa então às vezes o cara faz e nem sabe mas é por isso que essas capacitações são importantes apresentação de casos de professores na minha disciplina eu faço isso grupos integrados de professores discutindo porque eu só consigo metodologia ativa em currículo integrado isso é outra questão que a gente não falou aqui que também é uma discussão por uma noite inteira mas assim a integração entre disciplinas é importantíssimo senão também eu desenvolvo competência então os professores têm que conversar o professor de física tem que conversar com o de resistência que tem que conversar com o de projeto porque senão eu tenho sobreposição de assuntos eu tenho um monte de problema que eu resolvo com um bate-papo no coffee break essa integração tem que acontecer tem uma pergunta do Mário Garcia aí falando qual será o tempo aceitável para essa mudança estar satisfatoriamente implantada instituição docentes e alunos eu vou dizer Mário o prazo legal é abril de 2022 que a gente tem que estar com isso implementado agora a sensação que eu tenho é que a gente vai fazendo isso por camadas então eu acho que assim um bom balão de saio é a gente já ter mudanças para 2021 que depois vão gerar novas mudanças para 2022 e aí em 2022 a gente vai ter que ter alguma coisa dizendo assim ó tá implementado mas como todo processo hoje em dia isso vai ser de melhoria contínua a gente vai ter que fazer isso daí gradativamente tá certo a colega a Roberta a colega fez aí falou a respeito do Senai eu tava conversando há pouco tempo atrás também com uma pessoa do Senai e ela tava comentando alguém perguntou pra ela assim quando começou a ser implementado isso no Senai ele falou assim há uns 15 anos e a gente ainda não terminou né por quê? porque eu entendo que é um aprimoramento que vai acontecendo sistematicamente aí tá a Roberta tá confirmando aí esse negócio de que foi há 15 anos que aconteceu tá é isso Otávio vocês estão rindo eu tô começando a chorar aqui no canto olha o Andréa o projeto Fulbright né a fundação né a Fulbright elegeu acho que parece que são cinco né Otávio cinco escolas no Brasil né oito oito escolas no Brasil pra desenvolver um projeto de implantação sabe quantos anos eles têm pra fazer? oito anos porque são três da implementação e cinco anos pra formar a primeira turma então esse processo que o Otávio disse é lógico que ele tem que ser contínuo e óbvio a gente tem esse ponto de corte aí de 2022 mas isso depois vai ser vai sendo testado e ele tem que ser retroalimentado e a própria diretriz diz isso os projetos e os cursos tem que ser dinâmicos nenhum né tô falando pra um monte de engenheiro aqui parece óbvio nenhum sistema é estático sistema estático morre a entropia tá aí pra matar o sistema estático ele tem que ser dinâmico né esse dinamismo esse feedback que promove o dinamismo é o feedback do mercado é o feedback dos alunos é o feedback dos professores é o feedback do próprio sistema é isso que tem isso que o Otávio falou que tem que começar já já tinha que ter começado é isso é a máquina tem que mover porque a inércia é muito grande se a gente for esperar pra começar a rodar a engrenagem em 2022 ela só vai rodar em 2025 tem que começar a empurrar agora é e professor Ju eu acho que a tendência né até próprio como que vai ser avaliado se foi implementado essas novas eu acho que vai acabar sendo até avaliado os alunos os alunos egressos acho que vai ser através daí né o pessoal ver as competências foram realmente atingidas né de acordo com o que cada instituição está promovendo eu acho que vai até mudar a forma que o MEC avalia as instituições mas é isso eu falei tem que mudar tem que mudar tem que mudar né pra ver como que as instituições estão se adequando a essas novas DCNs porque não é fácil pra eles também né mas eu acho que o ganho vai ser de todo mundo eu acho que é essa essa proposta do engenheiro ativo né do engenheiro que vai pra cima do projeto não tem medo de enfrentar dificuldade né só isso aí já vale todo esse esforço que a gente está tendo aí eu acho que essa palestra é importante porque aqui tem bastante professor né já mostrar pra eles o que está por vir e o que é necessário e também os alunos né pros alunos verem o que que é as mudanças das instituições são necessárias e muitas vezes vai mudar até as aulas deles né o jeito que o professor dá aula então eles vão entender que esse processo precisa precisa acontecer né então é importante a gente reunir numa mesma sala aluno e professor por causa disso né o Mário eu queria acho que falar alguma coisa Mário é não só lembrando né Otávio quando nós estivemos lá na no Cobenge lá no Rio Grande do Sul lá em Gramado tinha uma uma professora da Alemanha falando de uma experiência lá de de dessas tecnologias ativas né e aí alguém perguntou lá quanto tempo você levou pra fazer isso lá na Alemanha ela falou 25 anos né então eu falei assim poxa da Alemanha né com todo o rigor quadradinho quer dizer a coisa realmente é evolutiva em qualquer meio que você estiver em qualquer lugar que você estiver ela é sempre assim evolutiva né agora eu o Mário você tem toda a razão nisso daí e a gente tem que pensar assim a sensação que eu tenho é se a gente tentar fazer a toque de caixa e fazer por fazer não vai dar certo né quer dizer até vai ficar aquela coisa pra cumprir meta etc e tal mas eu acho que cada instituição tem que ter a sua perspectiva de criar um curso de qualidade que vai engrandecer o nome da instituição vai engrandecer os professores que trabalham na instituição vai engrandecer os formatos nessa instituição então a gente não pode fazer isso daí a toque de caixa eu acho que é um processo que tem que ter um envolvimento e essa questão é importante eu acho que ter por exemplo esse núcleo de formação docentes ter o MDE trabalhando nisso é importante porque tem uma outra questão séria se você vem com uma coisa de cima pra baixo muita gente vai cumprir certo mas não vai cumprir de modo a efetivamente colaborar né colaborar no sentido de trabalhar junto de construir esse processo então a gente precisa ter um processo bottom up também então por isso que eu falo assim tem que chamar o MDE o MDE tem que discutir tem que chamar o grupo de professores tem que consolidar aquele falar é por aí é assim que a gente vai caminhar e a partir daí a gente desenvolver esse trabalho tá certo então e esse processo é um processo de como é que eu vou dizer de envolvimento mesmo das pessoas as pessoas precisam estar envolvidas né então a gente a rigor a gente tem que arrumar espaço por exemplo da mesma forma que tem uma semana de capacitação docente a gente tem que ter um espaço para discussão dessas questões né de onde os professores podem possam vir compartilhar discutir e fazer isso daí efetivamente convergir né a decisão da instituição é importante mas esse trabalho de baixo para cima também é fundamental né existe existe um que garante mudanças em escola que é infraestrutura certo é consenso da equipe de professores e o desejo institucional para isso acontecer se esse tripé não tiver amarrado certo se um deles falhar já era a gente precisa ter isso daí garantido nesses nesses três pontos e aí eu entro de novo insisto a questão do consenso entre os professores né então a gente precisa estar todo mundo sabendo o que está fazendo como é que vai tocar esse projeto é isso Bom professor Otávio professor Gil o tempo agora está esgotando né tem mais as palestras do segundo horário mas assim eu não tenho palavras para agradecer né tudo essas informações que vocês passaram para nós ainda bem que está gravando né eu tenho certeza que os professores e os alunos que não estiveram aqui na reunião eles vão querer ver essa gravação né e eu convidar vocês para novas discussões de preferência uma que vai até às 11 da noite porque eu tenho certeza que foi pouco tempo professor Gil foi muito pouco né assunto é o que não falta viu André um monte de causa para contar aqui é verdade olha a primeira vez que eu ouvi uma palestra dessa eu fiquei muito impressionada né então eu acredito que deve ter impressionado muita gente também e deve ter impactado né as pessoas perceberam que as coisas as mudanças são grandes são necessárias e todo mundo tem que trabalhar né então é isso quero agradecer muito convidar vocês a assistir outras palestras que tem no segundo horário né mesmo durante a semana viu professor Gil é assistir outras palestras tem bastante palestras da área de engenharia palestras a da BEMJ estudantil né é amanhã né Otávio sim mas é depois Otávio pode passar a programação a gente passa né para você entrar também assistir nova outras palestras nossas a gente agradece muito basta para mim que eu divulgo para os meus alunos também não por favor tem bastante gente de fora aqui né também que deve estar compartilhando né a oportunidade né então é isso gostaria de agradecer muito agradecer todo mundo que está aqui participando também né chegamos a mais de 100 pessoas na sala né então isso já já é muito legal tá ótimo tá ótimo bom eu agradeço André me coloca à disposição sempre viu pode deixar vamos né a programação aliás a programação está aqui no chat né a gente já colocou no próprio site da fundação deixa eu pôr aqui né se você quiser depois copiar tá tudo lá tem o link das palestras né só entrar e assistir passar para os seus alunos também tá bom eu também quero agradecer André os colegas que participaram também da apresentação e ao Gil aí dividir essa mesa com você muito obrigado a todos foi muito legal eu que agradeço desde lá do Rio Grande do Sul né tá frio aí professor Gil hoje hoje não semana passada tava menos um nossa aqui em São Paulo tá tá demais né aqui tá Santo André São Paulo aqui o frio tá grande imagina aí né mas hoje tá sossegado então tá bom gente muito obrigada viu obrigado tchau 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 um abraço valeu outro até mais Gil tchau